Fala galera, aqui é o Abantinho do vídeo e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Warmzone Esse joguinho que faz muito sucesso e é um dos mais baixados joguinhos de minhoca E seguinte cara, neste vídeo eu só quero dizer uma coisa, eu tô rico cara Olha o tanto de boeda que eu consegui, é claro com os desenvolvedores do jogo os cara me deram 50 mil boedas Então bora comprar uma skin raríssima, seguinte, mano sempre foi meu sonho comprar essa skin maneirona aqui Mas dá pra comprar um monte, mas eu vou começar comprando essa skin aqui, skin adquirida Bora dar um play e bora jogar, só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E se você quer jogar esse joguinho maneirão é só descer na descrição e clicar no link e jogar e baixar Bora lá, bora mitar E vamos no tempo vezes dois que a gente cresce mais rápido E velho, o objetivo é chegar em primeiro lugar rapidão Bora pegando um monte de massa, pega aqui e vamos correndo Vamos mitar com a minha minhoca rara, vermelhona Mano, quadradona, sei lá que forma geométrica que é essa Só sei que eu sempre quis ter essa minhoca maneirona Ó, peguei o posto vez cinco, agora é a hora de mitar Bora crescer rápido, eu preciso crescer rápido, eu já quero rapidão chegar em primeiro lugar Eliminei? Caraca, eu não eliminei? Que ligeira Então só por isso eu vou circular essa amiguinha aqui Ih, mas já acabou a poção, velho? Vamos circulando ela até ela se embaraçar toda e ser eliminada pelo abute Seguinte, já tô em sétimo lugar Meu nome é Matheus porque eu uso o Facebook Então tá o meu nome de verdade que é Matheus Prazer, cara Ó, peguei a poção vez cinco, boa demais Mano, o que faz esse porquinho? Dá mais moeda? Ó, eliminei, quase que eu morri Mas eliminei com a poção vez cinco Pega toda a massa da minhoca Volta aqui, pega mais massa Caraca, velho, a poção vez cinco acaba muito rápido Nunca vi uma poção acabar tão rápido igual essa poção vez cinco Ó, vamos circular essa daqui Circulou Agora se ela bobear, ela é eliminada É só ir circulando ela bem de boinha Mano, que skin diferente essa, hein? E pegar toda a massa dela Agora a gente já vem aqui, corre pra cá Ó, eliminou Eu ia voltar pra eliminar ela Mas a bestona já foi eliminada Então só veio pegando a massa Tá louco, as bestonas ficam batendo em mim? Mas que que é isso? Só faltou a poção vez cinco Pra eu pegar um monte de massa E já ficar em primeiro lugar? Mano, vamos pegando um monte de massa Crescendo e ficando, coitado E ficando gigantesco Ó, pega a poção do imã Já virou aqui E vou encurralando essa amiguinha Ó, vamos aplicar uma armadilha nela aqui, ó Aí, bestona morreu Já volta e pega toda a massa dela Tarefa concluída Eu nem vi qual que era a tarefa Mas a tarefa foi concluída Caraca, velho Olha a minhoca invisível Mano, nesse mapa escuro Dá pra ser invisível, velho É só você pegar uma minhoca pretona E ser uma minhoca invisível E a chance de bater dela é grande Ó Cuidado Mano, vamos tentar eliminar a minhoca invisível? Mano, tem que prestar muita atenção, velho Eu vou, ó Caraca Eu vou tentar eliminar a minhoca invisível Mano, não tô enxergando nada, velho É muito difícil enxergar ela Só que eu só enxergo quando ela corre A bestona morreu Eu já venho E pego toda a massa Na minhoca invisível Falta 4 minutos Eu tenho 4 minutos pra chegar em primeiro lugar, cara Mano, vai dar Vai dar tempo Se eu conseguisse poções em 5 Ia ser mais rápido Mas tá bom Vamos crescendo Mano Que esquimassa, hein Eu sempre quis comprar Essa minhoca vermelhona Quadradona aqui, cara Mas é uma minhoca de papel, cara Mano A nossa palavra secreta Se você assistiu O vídeo até aqui Caraca, quase morri Se você assistiu o vídeo até aqui Comente embaixo Aqui nos comentários Minhoca De papel Minhoca Meu caraca Minhoca Caraca, velho Que esquimassa Agora vai morrer Minhoca de papel Que é a nossa palavra secreta Já aproveita Já deixa uma pergunta Já, mano Escreve o que você quiser Nos comentários Que o Abut vai lá E vai responder Mas também Comente a palavra secreta Mano Que esquimassa, hein Nunca vi essa skin Pestona Morreu O Abut já vem E elimina Mano Caraca Eu tô com 200 mil pontos No primeiro lugar Tá com 500 Como que eu faço Pra passar esse cara Ó O primeiro passo é poção Mano Tô correndo demais Ih Vou morrer Quase que eu bati Mano Eu preciso eliminar Alguma gigantesca Ah, já acabou Minha poção Mas a poção V5 Tá acabando muito rápido Não sei o que tá acontecendo A poção V5 Tá indo muito rápido Desse jeito Eu não vou conseguir Chegar em primeiro lugar Tô jogando super bem Mas a poção V5 Não tá ajudando, cara Caraca Circulei duas gigantescas Mano Circulei duas Duas gigantescas Faz a curva Pega as poções Olha quem é uma poção Tem uma poção V5 perto? Mano Aqui, achei Correu Agora vem aqui E pegou Pega tudo Pega tudo A massa Que eu posso V5 Agora pega essa aqui também Pega a poção de imã Mano Ganhei muita massa 300 mil pontos Mano Mitei demais Só que o problema É que falta Um minuto e meio E eu não consegui chegar Em primeiro lugar Infelizmente Eu não consegui chegar Em primeiro lugar O que eu faço? Eu tenho um minuto Pra chegar Em primeiro lugar Mano E a poção V5 Tá acabando muito rápido Ó Massa tem Massa tem de sobra A única coisa que não tem de sobra É poção V5 Cara É o mais difícil de achar Pelo menos em segundo lugar Será que eu vou conseguir Ó Pega Possa V5 Será que eu vou conseguir Chegar em segundo lugar Ou primeiro lugar Cara 40 segundos Se morrer Alguma super gigantesca Agora Eu consigo Acelerou aqui Pegou Ah Eu vou morrer No Primeiro lugar não Velho Não tô em primeiro lugar 21 segundos Morrer alguma gigantesca Pra cá Vou correr Vou arriscar Nossa Mano Tá morrendo Um monte Gigantesca E eu acho Que eu vou terminar Em ser Olha essa skin Que massa Mano Tem umas skins Muito massa Terminei Em segundo lugar Com 355 mil pontos Cara Vamos às moedinhas Porque eu quero voltar E quero jogar Mais uma vez Preservando a minha minhoca Que já tá gigantesca Cuidado Ó Deixa eu eliminar Essa daqui Mano Tá surgindo umas skins Muito maneirona E não tinha isso Não tinha essas skins maneirona Que tá tendo agora Não tinha velho Vamos ver quanto tempo Eu vou demorar Pra chegar em primeiro lugar Cuidado A cela é eliminada Eliminada velho Que kill Mano Qual que é a A outro O outro jeito De chegar em segundo lugar Sem Passar o primeiro lugar É eliminando o primeiro lugar E é o que eu vou fazer agora Ô Como ele vai me eliminar Mano Eu quero muito Eliminar O primeiro lugar Vamos com tudo O cara tá bem Espertão Acelerou Ele Era no primeiro lugar Mano Não era Caramba Qual será Que é o tamanho Do primeiro lugar Esse cara Tava gigantesco E não era O primeiro lugar Ó Peguei o pessoal V5 Agora eu venho E eu tô achando Que agora É a minha hora De chegar em primeiro lugar Tô a 100 mil pontos No primeiro lugar Primeiro lugar O primeiro lugar Foi eliminado Não sei quem que eliminou Deve ser algum amigão meu Porque mano Me ajudou Consegui Tô em primeiro lugar Agora Eu tô só vendo Essa gigantesca aqui Mano A minha minhoca De papel Vai eliminar Essa super gigantesca Nem que eu tenha que perder Um monte de massa Correndo Fica Vendo A estratégia Do Abut Ó Cuidado Já elimina Essa gigantesca Caraca Ah não Ah não Mano Acredito nisso Vou ter que voltar Mano Sai fora Já elimina Essa daqui Mano Voltei Voltei Vitano E caraca Já não toma Em primeiro lugar Já não tô Em primeiro lugar Mas já voltei Imitando E eliminando Um monte de gigantesca Vou voltar Rapidinho Pra primeiro lugar E eu preciso Eu preciso terminar Essa partida Em primeiro lugar Eu preciso Terminar Essa partida Em primeiro lugar Caraca Olha O tanto de massa O tanto de comida Que eu tô pegando Todo lugar Olha mano Olha essa skin Caraca Os caras tão desenvolvendo Um monte de skin massa Caramba Cara Warm zone Parabéns Cara Cês tão desenvolvendo Umas skins Muito maneirona Bora pegar Tudo A massa Que eu posso V5 Olha que Tá em primeiro lugar Eu Com a Butch Só que tá com outro nome Tá bateu Eu tô muito afim De eliminar Uma minhoca carneiro Cês acreditam nisso Velho Que eu tô muito afim De eliminar Uma minhoca carneiro Vamos Com tudo Eliminar Essa minhoca carneiro Eliminada Mas foi fácil demais Foi fácil demais Eliminar Minhoca carneiro Mano Depois que você fica gigante Fica muito fácil Eliminar as outras Cara Toda hora Eu tô eliminando Com uma minhoca Vamos ficar correndo Chega de andar devagar Eu quero correr Muito cara Eu quero ficar correndo Igual o louco Nem que eu perca Muita massa Agora é só tomar cuidado Pra não morrer né Ó Passou Pegou aqui Já circulei Essa gigantinha Mas deixa ela ir né Deixa ela ir Porque a minha missão É muito maior que ela né Eu preciso sair Igual um louco Pegando massa Eliminada Vem aqui Pega essa poção Aqui E bora Pra pegar Toda a massa De ser gigantesca Mano Eu tô eliminando Muita minhoca Desse tamanho que eu tô Muita minhoca mesmo Mano Vamos terminar Com mais de 500 mil pontos O grande problema É que a poção V5 Tá acabando muito rápido Muito rápido mesmo Caraca 554 mil pontos Mano Vou acabar o vídeo Mitando demais Morreu bestona Já vem aqui Pega toda a massa dela Será que a gente Acaba o vídeo Com mais de 500 mil pontos 600 mil pontos Se eu não morrer agora Pegou poção E foi velho Bora mitar 600 mil pontos 623 mil pontos Com a minhoca Vermelhona De papel Cara Nesse joguinho Chamado Warm Zone Que mano Pra mim É um dos melhores Jogos de minhoca Nesse jogo Mita demais Agora os caras Tão desenvolvendo Um monte Um monte De skin massa Tão mitando muito Cara Não vou reviver Consegui um peso Muito massa O que importa Foi que eu Mano Eu consegui jogar super bem E eliminar Várias minhocas Maneironas Galera Seguinte Mano Tenho muita grana ainda E no próximo vídeo Eu quero comprar Mano As outras skins Raríssimas Que tem aqui Cara Tem muita skin Massa Pra comprar Muita skin mesmo E uma das que eu acho Mais massa É essa daqui Será que eu vou comprar Essa Ou será que eu vou comprar Uma mais rara ainda Cara Só sei que eu tô no level 15 ainda Caraca É difícil Pai Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Desce na descrição Clica lá Joga Baixa o joguinho Joga E use a tag A B Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti